Os deputados federais Jerônimo Gergin e Kim Kataguiri protocolaram um projeto de lei pedindo para retirar da justiça eleitoral a competência para processar e julgar crimes comuns. O texto é contrário ao recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, que por seis votos a cinco decidiu que os crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, quando investigados junto com Caixa 2, devem ser processados na justiça eleitoral e não na federal. Os deputados argumentam que essa decisão prejudica a Operação Lava Jato. Primeiro que não é um contraponto, um confronto à decisão do STF, e sim o cumprimento do nosso dever constitucional, que é legislar. Nós tivemos uma reação muito forte da sociedade brasileira, quando da tomada da decisão pelo Supremo, que deixava todas as decisões de crimes conexos entre o processo eleitoral e a corrupção, ao encargo da justiça eleitoral. O entendimento, a leitura da sociedade é que isso poderia colocar em risco casos e processos como, por exemplo, os que envolvem a Lava Jato. Os deputados também defendem que a justiça eleitoral não está equipada para lidar com crimes complexos como o de corrupção. Já é uma justiça lenta, já tem um acúmulo de processos, já é uma dificuldade gigantesca para os magistrados levarem esse trabalho à frente, mesmo tendo o costume de julgar esse tipo de matéria. Na justiça eleitoral, que eles não tenham o costume, que eles não tenham a familiaridade com a matéria, que eles vão ter que reestudar toda a questão criminal porque eles não tratam no dia a dia, vai fazer com que atrase mais ainda e vai fazer com que o sentimento de impunidade seja ainda mais forte na sociedade. O deputado Glauber Braga diz que não descarta por completo o mérito da proposta, mas acredita que a separação do julgamento de crimes conexos pode gerar insegurança jurídica. Há a preocupação de que você tenha decisões que não guardem similaridade, que sejam desconectadas, porque imagine que na esfera eleitoral você tenha uma decisão de culpabilidade e na esfera comum você tem, no juízo comum, você tem uma decisão que seja de absolvição. O que vai prevalecer, inclusive na relação entre esses agentes que participam de decisões divergentes em esferas diferentes? Então, não descartamos por completo o mérito.